Se recupera no hospital o rapaz que ficou 47 dias perdido em montanhas da região do Himalaia. Ele sobreviveu, ele sobreviveu bebendo água e comendo sal. O rapaz taiwanês de 21 anos fazia trilha com a namorada quando se perdeu. Ele foi encontrado em uma caverna por uma equipe de resgate. O corpo da namorada foi encontrado perto do local. Ela morreu três dias antes do socorro chegar. O montanhista sobreviveu bebendo água e comendo sal durante 47 dias. Ele estava com apenas 20 quilos quando foi resgatado. O alpinista foi levado de helicóptero para um hospital do Nepal com uma ferida infeccionada numa das pernas, mas passa bem.